Oi, eu sou a Juliana e nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como encontrar fornecedores pela internet. A primeira forma de se encontrar fornecedores pela internet é pesquisando no Google. Então pesquisando palavras-chave no Google, tipo camisetas atacado, bermuda atacado. Essa é a forma mais fácil, porém não é das melhores formas, porque o Google vai jogar ali várias informações e geralmente não são os melhores sites que aparecem no Google, mas é uma opção, porque também aparecem vídeos recomendados do YouTube. E aqui no YouTube tem muita informação sobre fornecedores. A segunda forma mais fácil e mais certeira é pesquisar palavras-chave no Instagram. Então, atacado de camisetas, atacado de t-shirts, atacado de bermudas, atacado de bonés. Inclusive, para atacado de bonés, está aqui essa loja maravilhosa que é a Boné.JF. Pesquise também palavras como store, closet, modas, confecções ou confecção e moda-bras. Também dá super certo e você encontra vários, vários fornecedores. A terceira forma é a forma mais eficiente, que é seguir os canais aqui do YouTube que divulgam lojas do Brás. Então, a Rastros Femininos é, assim, perfeita, a principal. Temos também o canal Brás Aqui, tem a Diva do Brás, tem vários. Esses são os principais que são os que eu conheço. E para a moda masculina tem o canal do Pacheco, que é o Conexão Brás. Esses canais fazem divulgação de lojas do Brás, então te mostra o perfil do Instagram, contato, as peças que tem na loja disponíveis, o horário, o endereço. Então, assim, informação completa, perfeita. E Rastros Femininos, por exemplo, atualiza praticamente todos os dias da semana o canal. Então, é uma fonte inesgotável. A quarta forma é uma dica muito eficiente e boa para você que não é de São Paulo, que não tem disponibilidade de vir para cá, ou para você que é de São Paulo e não tem disponibilidade de ficar se deslocando até os polos atacadistas, que são dois aplicativos maravilhosos. O primeiro é o Zax e o segundo é o Canal Destaque. Ambos os dois aplicativos têm vários fornecedores cadastrados do Brás e de outras regiões e do Bom Retiro. Então, você faz a compra de vários fornecedores diferentes. No final, você seleciona o seu frete e aí você pode receber de vários fornecedores diferentes comprando em um só canal, pagando um só frete com uma só forma de pagamento, que tem cartão, boleto, enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês a procurarem os melhores fornecedores da internet e conseguirem o contato, o endereço, as peças disponíveis. Eu garanto que todas essas formas são as melhores de se pesquisar fornecedores aqui da internet, tá bom? Me segue aqui nas redes sociais e siga o canal para mais dicas. Até a próxima!